O DINHEIRO Minha vida é uma tristeza, sabes bem Meu namo bem vestido, cubo não tem Meia conta da água eu paguei Meu Deus, esse homem no lixo achei Minhas moedas tô sempre a contar Muitos que fiz na loja experimentar É sempre a rosa por preço baixar Mas nem com meus saltos irá chegar E agora eu digo Só quero Só quero o DINHEIRO Só quero o DINHEIRO O PUNIDO eu vou deixar E o TOTO ANTONIO vou me namorar Ele é careca, barrigudo Com as minhas contas ele vai bandar Meu namorado só me maltratou Tudo que tinha ele me roubou O meu amor eu lhe dava E atrás das outras ele andava Podem da minha vida falar O DINHEIRO O DINHEIRO O DINHEIRO Mas para mim tudo acabou Esse bandido me desgraçou Com falsas promessas me enganou Com cinco filhos ele me deixou Da minha cara ele gozou Com a minha inocência se aproveitou E agora eu digo Só quero Só quero o DINHEIRO Só quero DINHEIRO Só quero DINHEIRO Só quero DINHEIRO Me dá, me dá, me dá, me dá chamar por ele